Bom, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FD, fixo em debate de anime de domingo, mais um anime especial, sessão especial, coisa do gênero, de domingo. Gata, não. Jesus amado. E o anime da vez é um longa, consegui ver um filme, né? Tô mais tempo livre e agora dá pra... quer dizer, mais ou menos. Então vou me enrolar agora já também, mas deu pra ver um filme. E o anime da vez é Hells. Gata. Sai. Quer dizer... Porra ela. Hells é um anime de 2008, tá? 2008, ou seja, é bem velho já, se você for considerar, sei lá, tá bom já em 2023, 2024, na verdade, quase. Vai ser lançado em 2024 esse vídeo, né? Então em 2024. Então... Baseado no mangá, tá? Gravar a tela pra vocês verem aqui no Manimalist comigo. Hells é uma coisa difícil de descrever, tá? Que é o mangá. Três volumes apenas. Manga curto. Que foi publicado em 2002 a 2004. Finalizado em 21 capítulos. E é um anime que adapta esse mangá, provavelmente inteiro, né? Porque é um filme de duas horas, eu diria que deve adaptar inteiro. Se não adaptar inteiro, ele fracassa miseravelmente, mas acho que adapta. Lançado, então, quatro anos depois do mangá acabar, em 2008, pela Madhouse. Posso falar desse filme, cara? Esse filme aqui é difícil, cara, porque ele é um filme experimental. Ao mesmo tempo que ele é experimental, ele tem uma proposta, um tanto quanto, eu diria, propositalmente meio ruinzinha, tá? O enredudo, ele é bagunçado. E ele é muito shonen. Ele deveria ser mais dramático, mas ele é um shonenzão. E o espírito shonen do anime, detona com a coerência interna dele, tá? A história é bem simples. É uma menininha chamada Arini. Arini, ela encontra uma divindade. Ou a divindade, na verdade. Ela encontra Deus e salva Deus. Mas, ao mesmo tempo, ela é condenada por um dos, digamos, netos de Deus. Adão é filho de Deus, entre aspas. E aí, o filho de Adão, que é o Caim, condena a... Na verdade, o Abel condena ela. O Caim também tem um rolo ali, mas quem condena é o Abel. O Abel traz ela para o inferno, né? Mas a macete é. A Arini foi trazida para o inferno sem estar morta. Daqui, na prática, ela deveria estar morta. Porque o momento para onde ela transicionou para o inferno é ser uma atropelada por um caminhão, né? É tipo, clichê, você cai, né? Fiquei pensando bem em Hellzão e você cai. Mas... Ela, tipo, devia ter morrido, né? Mas a lógica é que ela está no inferno e tem sangue. Quer dizer que ela está viva. E o ponto é, a Arini vai para o inferno e no inferno tem ali uma academia para você transcender e depois que você se formar na academia, que é a academia Hellz, alguma coisa ali, controlada pelo Diablo, que é o Helvis. E o Helvis, na verdade, é o Caim. O Caim, no caso, é o primeiro filho de Adão, se eu não me engano. Algo do gênero, porque isso aqui é bíblico, tá? A história inteira do Helvis tem a ver com bíblia, mas de maneira totalmente descompromissada, né? Muito descompromissada. Então, você tem ali a Arini no inferno, numa academia para se formar na academia. Depois que ela se formar, teoricamente, na academia, ela poderia ir para o paraíso. Ou algo assim. Como se ela estivesse no limbo, né? O limbo antes do inferno, mas ao mesmo tempo que antes do inferno, meio que o inferno também. E nessa academia, tem algumas outras pessoas que também são seres humanos trazidos ali para esse lugar. Eu suponho que pelo Abel, tá? O Caim diz que trouxe eles, que é o Helvis, né? Mas o Abel, que atende pelo nome de Ryu, que é o irmão do Caim, né? O irmão assassinado. O Caim, ele é o assassino. E o Abel é o assassinado, né? Naquele esquema de inveja de um irmão pelo outro. História bíblica, né? E aí tem a treta dos dois, dos irmãos, o porquê que o Caim matou o Abel. O Abel virou uma espécie de ser vingativo rancoroso. E ficou ambíguo várias coisas no anime, tá? Uma coisa que ficou ambígua, eu não entendi direito, é quem trouxe os humanos para o inferno. E alguns outros são trazidos mesmo. Tipo, Mario e mais duas que são coadjuvantes, coadjuvantes. Nem tem nome aqui, nem aparece no anime direito. E nem no mangá, provavelmente, também. Então, tem vários furos, tá? É uma obra bastante espontânea. Que ignora completamente a coerência de roteiro de arco de personagem. Tem vários personagens que são escanteados, assim. Tipo, bastante escanteados e não tem como não ser escanteados. Outros tem arcos muito bagunçados, muito estranhos. E o anime, ele é psicodélico. Experimentar é psicodélico. Então, você vai ter que fluir com o anime e abraçar o caos. Porque ele vai fracassar miseravelmente em todo sentido de um plot ou um enredo coerente, tá? Ele vai ter várias pontas soltas que ele não vai dar a mínima para responder. Ele vai passar reto. Vai ter uma mensagem interessante em alguns momentos. Outras vezes, uma mensagem caótica também. Ele é cheio de elementos forçados, usados de maneira extremamente estranha. E eu não sei se é bom esse negócio. Eu, particularmente, tenho um misto de sentimentos quanto ao anime. É um misto negativo, na verdade. Porque é mais uma tortura. Porque ele é incompreensível. Ele é furadão, né? Então, você fica puta porque dá pra fiar o dedo nele. Dá pra você criticar o negócio. E é por isso que eu acho que tem um sentimento mais negativo quanto ao Hells, né? O anime em si. Não sei o mangá. Não sei se o mangá tem a mesma vibe. Mas o desdobrar da Arine no inferno. Fazendo amizade com os sete pecados capitais. Que são a Kiki, a Wolf, a Fantona e outras ali que nem estão aqui. São sete pecados capitais. E tem toda uma estrutura também de serem vinculadas e... Meio que reféns ou... Ou obedientes ao Adão. O Adão não. Ao Abel. O Abel que é filho de Adão. Aí tem o esquema da Arine ser a reencarnação de Eva. Esposa de Adão. E o Adão aparecer também. Como um grande super-herói. Bizarro. O pai do Cain e do Abel. E esposo, entre aspas, da Arine. Arine, por sua vez, ela teria um vínculo romântico com o Abel. Mas depois ela vai pro Mário. O Mário, por sua vez, é um cara que foi também, assim como Arine. Trazido pro inferno, mas ainda é um ser humano. Ele tá vivo junto com as outras. Só que as outras são mais picanteias. Nem tem nome. Nem lembro o nome delas. Mas o Mário é mais central. O Mário, ele é protagonista dos humanos no inferno, por assim dizer. Junto da Arine, é claro. O Mário não tem arco. O Mário tem um arco no inferno com o Abel. Mas ele não tem arco para além disso. E o Marco não tem desfecho. O Marco não. O Mário. O Mário não tem desfecho. É um dos furos do anime. Ele não tem desfecho. É um personagem protagonista central que simplesmente não tem desfecho. O único personagem que vai ter desfecho de verdade vai ser, entre aspas, a Arine. Porque o desfecho dela é bagunçado. E a Estela. A Estela parece um pecado capital junto com as outras. Mas, na verdade, a Estela é uma criação. Representa o vácuo e o nada. É como se fosse o corpo do vácuo. A materialidade do vácuo. E o poder dela é esse. É ser sem coração e sem alma. Só que não é construído. Ela é instrumental. E por ela ser instrumental, ela tem uma mensagem que não se efetiva. E o arco dela é meio abortado. Junto com o arco da Arine. Junto a ela, que é a melhor amiga da Arine. É a Estela. E a Estela tem um estereotipo do Frank Stein, né? E tem um cachorro dela que é chamado Frank mesmo. Que também fica piscanteio. Que é um morto-ví. Um cachorro morto-ví. Um cachorro zumbi. Então, tem vários elementos ali de Halloween. Macabro. Demônio. Eu não sei. Tem a Wolf, que é a lobisomem. Tem a Kiki, que é a bruxa. Tem a Fantona, que eu sei lá o que ela é. Tem outros demônios ali que só fazem parte do ilustre cenário. Tem o Helvis, que é o demônio-chefe. Que é como se fosse o Satã. Mas ele é o Kain, na verdade. Tem o Ryu, que é o Abel, né? Mas, na verdade, depois ele se torna também um demônio. Tem o Adão, que é um cara despojado. Bastante despojado. Bastante... Sei lá. Se não terem como descrever o cara. E tem a Arine no caos. E a Arine sendo a heroína forçada, cheia de moral, de força de vontade, de salvação dos amigos. Esse aqui é outro anime, Hell's Paradise, que é outra coisa. Mas o Hell's... Hell's Paradise é bom. Na verdade, é bem melhor que Hell's. Para de mexer no microfone, Linn. Pelo amor de Deus, sou o gato do inferno. Mas, voltando, então. A Arine, ela tem várias descobertas, várias... Ela não evolui como personagem. Ela atropela como personagem. Porque ela vai ganhando camadas do nada, assim. E ela vai ganhando densidade e profundidade. E vai se tornando a própria expressividade da... Da moral da história, né? E ela vai motivando o Mario. Ela vai motivando os pecados capitais. Ela motiva a Estela. Ela motiva até Deus, que é o gato, né? E Deus, ele não é onipotente nesse anime. Ele é fraco. Ele tá refém da própria obra. Literalmente, tá? Pelo menos é o que dá pra entender. Com a divindade, o Kami-sama, que é o gatinho, né? E Deus é ambíguo. Muito ambíguo. E depois, eles abortam Deus também. O arco de Deus não existe. Eles meio que matam Deus, na verdade. É até engraçado. Porque Deus está morto. Ele fala isso pra ele mesmo, uma hora. Deus está morto, não sei o que lá. E, de fato, Deus morre no anime. E nem meio que desaparece. Depois, larga ele no... Faz canteio. E depois ele volta no finzinho como um rabinho, né? Como onipresença, por assim dizer, né? Mas... Enfim, vejam. Esse anime tem que ser visto. Não dá pra descrever ele. Você tem que aguentar. Ele é excêntrico. Ele é... Bastante... Show de luzes. Bastante caos. Bastante... A palavra é experimental mesmo, tá? É uma animação mais cartunesca. O que é agradável e bem feita. Bastante psicodélica. O que é agradável e até certo ponto coerente. Mas o plot do negócio é de um modo tão estranho colocado. Ele é desenvolvido de maneira tão descompromissada e tão lá... Assim, tipo... Ninguém tá nem aí pra nada no anime. Não quer... A mensagem não faz sentido. Os arcos não fazem sentido. Os personagens não fazem sentido. E dá pra ver. Mas dói, assim. E nem dói, né? Porque eu sou chato pras coisas, mas... Desgastante. Porque ele é... Sem começo, meio e fim. Ele é sem fronteira. Ele não tem contorno. É um anime sem contorno. E é irritante. Pra mim, me irrita bastante. Não sei o mangá. Mas o anime me deixa puto. Porque ele não fecha nada. Ele fecha de maneira bem zoada. Ele vem colocando elementos novos. É sempre uma inovação que sai do nada. Assim, ah, vamos fazer uma coisa nova. E puff, com o estalar de dedos, uma coisa nova. E ponto final. E tanque a coisa nova. E aí tem um outro arco. Aí tanque o novo arco. Aí tem uma resolução. E tanque a resolução. E é tipo, cheio de Deus Ex Machina, né? Porque ele vai resolvendo tudo na força bruta, né? E é força bruta em cima de força bruta. No contexto de conflito. No contexto de desafio. E na resolução. Então é pura força bruta o tempo inteiro o anime. Isso é cansativo. Porque ele não é criativo. Ele é força bruta. Ele não tem transição coerente de uma coisa pra outra. Ele é força bruta, né? Então é um anime desgastante. Apesar de desgastante, tem alguns carismas. É um pouco carismático. O Adão é carismático pra caramba. A Arine, gente boa. O Mar é legal. A Deus, até certo ponto, funciona. Helvis e o Abel, né? O Caim e o Abel. Ok também, vai. Dá pra tancar um pouco. Mas é né, cortar. Quer cortar a gravação de tela. Porque não vale a pena gravar tanto. Mas, mano. É uma experiência, cara. É uma experiência de vários gostos, assim. Por dizer assim. Vários sentimentos. Ambíguos. Ele nunca chega a ser uma boa comédia. Nunca chega a ser um bom horror. Nunca chega a ser uma boa aventura. Ele é bastante multifacetado. E bastante inconsistente. E eu acho que a proposta dele é ser isso mesmo. Ele é caos por vontade própria. O mangá deve ser assim também. Tem cara de ser assim. E eu não sei se posso ser crítico. E falar que isso é ruim. Já que a proposta dele é ser assim. Ou se ele fracassa. Porque se a proposta dele é ser assim. Ele não fracassa. Então essa é a ambiguidade também do anime. Do Hells. Hells Angels. O mangá é Hells Angels. Ou no anime é só Hells. Ou tem um Angels a mais. Anjos infernais. Por assim dizer. No mangá tem um a mais. Um que a mais. O interesse do mangá para a adaptação. É que ele tem a mesmíssima nota. Ele emparelhou em nota. Sensacional. Claro que o live action. O filme é mais encorpado. No sentido de view. Tem mais view. O mangá tem menos conhecedores. Como o filme é mais mainstream. Ele tem mais telespectadores. Por assim dizer. E é mediano. E a parte estética é interessante. A parte direção. Pelo menos. No sentido mais. Vamos dizer. Despojada. Isso é uma coisa mais despojada. Mais. Livre. Por assim dizer. Desregrada. E funciona. Agora. Eu não consigo tancar o roteiro. Não consigo. Para mim é um caos. Eu gosto do fim. O fim até que é legal. O que acontece com a Estela. E a Estela é fofinha depois. O que acontece com a Estela. E com a Arine. O Mário. Eu não sei. Porque o Mário foi abandonado. O que acontece com os sete pecados. Dá para saber o que acontece com eles. Deus. Tudo faz. Adão. Ok. Caim e Abel. Fica meio que uma redenção para o Abel. O Caim não tem arco. O Caim. Ele tem um arco. Que é só uma. Pontilhado. Ele só em algum momento. Mas ele não tem redenção. O Abel é de fato um irmão. Que mata o irmão. E tem o arco dele de assassino. Mas não tem o arco dele de. De volta. Ele não volta. E ao mesmo tempo. Ele é o demônio. Ele é o Helvis. Até o do começo ao fim. Ele inicialmente seria o vilão da história. Mas depois ele é abortado. E depois tem umas quests meio aleatórias ali. Que é caótica. Tipo jogo de vôlei. Que não faz sentido nenhum. E depois tem as viradas e viradas. E mais viradas. O negócio fica virando e virando e virando. E nunca é previsível. Porque ele é caótico. E tem os habitantes do inferno também. Que a gente não sabe direito quem são. O que acontece com eles. E o que acontece com os humanos que foram para o inferno também. Whatever. Ficar aberto. Então eu não sei se recomendo cara. Eu recomendo pela experiência. E pela diferença. Porque é diferentão. Agora. Pela estrutura. Pela minúcia. Pelos detalhes. Pelo primor. Pela memória. Se memorável. Não rola. Tá. Então. É ambíguo. No mínimo ambíguo. É um anime bastante difícil de descrever. Bastante difícil de conseguir fazer review. Na verdade. E me deu sentimentos muito, muito complexos. Eu não sei dizer mesmo. Cara. Eu fiquei bastante. É conturbado. É um anime que me deixou conturbado. O que é positivo. Porque ele me afetou. De maneira complexa. Para assim dizer. Mas. Foi uma experiência. Sim. Foi uma experiência. Diferente. Não vou dizer prazerosa. Porque me irritou bastante. Mas diferente. E válida. Foi válida. Então é isso. Esse foi o review do Hells. Ou Hells Angels. No mangá. E até a próxima aí galera. E falou. Zé. Obrigado pela presença. E até mais. E até mais.